Ministério da Saúde e a Carta Circular, onde há para roto o pessoal de saúde, e bem voluntário, e a Facilidade de Saúde Sira. Ministério da Saúde e a Loura Sanru, recintou o fulano, distribuindo a Carta Circular e da Hospital Centro no Posto Saúde Sira, onde há para o pessoal de saúde e voluntário Sira, e bem-magdurante, e serviço voluntário e a Facilidade de Saúde Sira, e bem-magdurante, e bem-magdurante, e bem-magdurante, no contratado Sira, atual ao serviço. Diretor-Geral Corporativo Ministério da Saúde, Valentim Lisboa, clarifica, durante o diretor-município no Cefi Centro Saúde Sira, sem o pessoal de saúde ou de serviço voluntário e a Facilidade de Saúde, lei a conhecimento, o Ministério da Saúde. Além de voluntário Sira, e serviço, não é funcionário permanente no contratado, mas bem-magdurante, e bem-magdurante, e bem-magdurante. E aí, nós nos contratamos, Depois, se funcionarem permanentes, eles vão sair. Tem que ser, então tem que ter uma situação. Os centros de saúde voluntários vão fazer isso, e eles vão fazer conhecimento do Ministério da Saúde. Depois, quando eles são serviços, o processo de recrutamento, eles não são necessários que eles têm. Eles têm para fazer isso, os critérios vão fazer isso. Mas eles têm para fazer isso. Então, as pessoas que deveriam fazer isso, são pontos e ocultos do Ministério do Ministério da Saúde. Mas quando eles fizeram serviços, da Village곳, eles vão fazer as protestas. Eles vão fazer isso aí, eles estão recrutando o Ministério da Saúde. Eles não devem fazer isso aí. Nós é preciso do que a saúde, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL